Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Luciana Madeira. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz esta plaquinha decorativa de jardim usando caixote de feira. Encontrei um caixote de feira na rua e logo tive a ideia de transformá-lo numa plaquinha de jardim. Usei lixas para lixar essas ripas de madeira, porque elas têm bastante farpas que podem machucar as nossas mãos. Depois meu marido cortou para mim um pedaço de cabo de madeira e fez este detalhe na ponta para facilitar o encaixe na terra. E estas madeiras lixei primeiramente com a lixa mais grossa e depois usei uma lixa mais fininha para remover todas as farpas. Usei a tinta PVA para artesanato e as cores usadas foram amarelo ouro, vermelho vivo e turquesa. Escrevi a frase a lápis, a mão livre mesmo, e contornei as letras com pincel fino e tinta PVA preta. Desenhei também as flores, a lápis e depois pintei. Usei a tinta PVA branca e fiz o contorno de todas as pétalas das margaridas. E é bem simples de pintar, a tinta deve estar bem fluida para facilitar a pintura. Depois, para fazer o miolo, passei a tinta PVA amarelo ouro para contornar ali o miolinho e ficar bem bonito. E depois, para fazer o detalhe, é só usar a tinta PVA marrom com este mesmo pincel e ir dando batidinhas desta forma. E fica um detalhe muito lindo na florzinha. Pintei as folhas com a tinta maçã verde, dei uma pincelada com a tinta PVA branca para dar este efeito nas folhas. E com o cabo do pincel fiz essas bolinhas, essas pintinhas brancas, para dar um efeito todo especial na plaquinha. E essas madeiras foram fixadas no cabo de vassoura, antes de iniciar a pintura, com preguinhos bem delicados, bem pequenininhos. E depois de tudo seco, finalizei com verniz acrílico brilhante. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!